Oi, eu tô passando aqui pra avisar vocês que agora do dia 5 até o dia 17 eu tenho um Black Friday de até 50% de desconto em todos os meus serviços Mega Hair, cronograma capilar, retoque de raiz, qualquer serviço que eu faço tá com desconto, então me chama e eu esclareço todas as dúvidas de vocês